Os integrantes da Comissão de Saúde foram recebidos pela doutora Elisabeth Michelletti, superintendente do HSPM, Hospital do Servidor Público Municipal, exclusivo para servidores públicos e empregados públicos municipais, ativos e inativos. Ela falou sobre um aplicativo que será lançado em agosto para marcar consultas e tótens que serão instalados na unidade, além de manter o canal 156. No entanto, reconheceu que a equipe do hospital é insuficiente para dar conta da demanda. Servidores e sindicalistas já haviam constatado essa carência. A gente inicia com essa denúncia do 156, mas que a gente entende que o 156 é parte de um todo. O que a gente precisa discutir aqui é a política de acesso, e o acesso depende se você tem um número adequado de trabalhadores. Existe um problema histórico aqui, que é a questão de marcação de consulta, marcação de exame, acesso a especialista, que hoje ainda é feita pelo canal 156. Tudo que a gente entendeu é que vai seguir o 156, mas vai ter a opção desse aplicativo e um tótem, foi dito que vai ter um tótem aqui, que a pessoa vai poder marcar aqui mesmo. De fato, ficou evidente, ainda que seja um hospital muito bem equipado, com muitas tecnologias, servidores muito esforçados, que se esforçam mesmo no atendimento, a questão é que tem um problema de dimensionamento de pessoal. E foi dito aqui, que inclusive por uma questão legal, não dá para cobrir essa falta com o S, vai ter que ser com o servidor. Então vai ter que ter concurso público, essa é uma necessidade, inclusive do ponto de vista legal, para conseguir cobrir as faltas que tem nesse hospital. Depois, os vereadores visitaram as dependências do HSPM, acompanhados da superintendente e do diretor da unidade. Nós não pudemos filmar para preservar a privacidade dos pacientes, mas eles demonstraram a necessidade de algumas reformas, adaptações e principalmente da contratação de mais servidores. Nós podemos constatar que o hospital do servidor é um ótimo equipamento, tem muitos profissionais que trabalham muito, entretanto ele precisa de reforma, precisa de ampliação e, sobretudo, precisa de funcionários, precisa de agilizar os concursos públicos para ampliar o número de funcionários. Esse tipo de serviço, prestado tanto para o servidor público como para a população em geral, tem que ser de funcionário estatutário, funcionário público, porque isso dá a garantia para o usuário da qualidade desse serviço. Então, vamos lá.